Nós estamos no debate dos prefeitos de Balneário Camboriú e é impressionante como todos se convencionando o nome de Leonel Pavan. Eu quero dizer que eu sou uma candidata independente, a candidata prefeita em Balneário Camboriú sou eu, Juliana Pavan, que inclusive vai fazer um questionamento agora ao senhor Claudir Maciel, que é candidato do PSB, que era inclusive partido do vereador Lucas Gotardo, que estava junto com o prefeito Fabrício até pouco tempo atrás. Mas acredito que ele deve ter esquecido do histórico também político dele. Mas vamos lá, vamos falar de educação. Até porque, Claudir Maciel, as famílias de casa com certeza não querem a continuidade de um governo que desrespeitou, inclusive não cuida da educação dos seus filhos. Balneário Camboriú de 2017 para cá teve um aumento de 40% a mais no seu orçamento. E olha que contraditório, de 2017 para cá os índices do IDEB despencaram, fazendo com que muitas crianças, muitos estudantes tivessem inclusive um impacto negativo na sua educação. Senhor candidato Claudir, o que fazer para reverter este grave problema que é um legado negativo, que é uma mancha negativa, mais uma que a atual administração está deixando para Balneário Camboriú. Candidata Juliana, de educação pública eu entendo, sou originário da educação pública, estudei a minha vida inteira em colégios públicos, aqui no Guislande, na Vila Real e no Ivo Silveira. Fui presidente da comissão de educação por três mandatos, por 12 anos. Eu participei da construção do plano de carreira do funcionalismo, da lei 1069, do plano de carreira do magistério. Eu estudei mestrado em educação. Eu conheço a realidade da nossa educação de Balneário Camboriú. O atual governo, se não tivesse feito nada, estava bom. Ele regrediu na educação. Ele tendeu para privatizar a educação, comprando vals e ainda destruiu a única escola de ensino integral, aonde nós deveríamos ter evoluído, aumentado. Então, quando o candidato do continuismo fala que ele vai continuar as ações do governo, eu fico pensando, é a volta dos que não foram, porque não fizeram nada em oito anos e aí estão querendo prometer para mais oito anos. Não vão conseguir, porque já enganaram o povo uma vez, não vão enganar a segunda. Eu vou construir, como prefeito, pelo menos três escolas de ensino integral. Está mais do que claro. Os países mais evoluídos são aqueles que a criança tem o maior tempo de permanência na escola, recebendo a parte pedagógica, recebendo a parte de lazer, de esporte, de cultura e criado um ambiente para que eles possam desenvolver as suas habilidades. É assim que nós vamos ter uma educação de qualidade. No meu governo, Balneário vai continuar tendo o metro quadrado mais caro do Brasil da construção civil, mas também vai ser referência na educação. Nós precisamos reduzir o déficit, inclusive de vagas da educação infantil, porque infelizmente diminuíram com o ensino integral aqui na nossa cidade. E isso é algo grave, até porque muitos trabalhadores, neste exato momento, tiveram que parar de trabalhar, aliás, durante todo o dia, porque precisam ficar com seus filhos em casa no segundo período. Mas no governo do 55 será diferente. Iremos reconstruir, a questão de honra, reconstruir esta história, o CIEP e o Rodezin do Pavão, que infelizmente destruíram a atual administração. Vamos, inclusive, transformar unidades já existentes com o ensino integral para atender as demais regiões aqui da nossa cidade. Um outro programa de suma importância é a creche noturna, para atender os trabalhadores que trabalham à noite. Além do mais, valorizar o professor é primordial para ter uma educação de qualidade aqui em Balneário Camboriú. E quando se fala, como eu mencionei no início, de ter quase 40%, inclusive a mais, no seu orçamento, e os índices do IDEB despencando desde 2017, aí me perguntam, como que eles fazem, como que eles não conseguiram gerir estes recursos? E eu digo para vocês, por incompetência, por falta de gestão. Por isso que eu peço o voto no 55, Juliana Pavan, prefeita, para mudar esta realidade em Balneário Camboriú, para retornar com uma educação de qualidade aqui para a nossa cidade, atendendo, de fato, a todas as famílias da nossa cidade aqui, da nossa querida Balneário Camboriú. Nós não precisamos de um plano 55, nós precisamos apenas de cinco ações concretas do nosso governo, resolver a questão da saúde, construindo um anexo ao Rute Cardoso de pelo menos 10 andares, que possa ser um grande centro integrado de saúde, que as pessoas possam ser atendidas, que elas possam fazer os seus exames, e que elas possam fazer os seus procedimentos, tudo em um único lugar. Nós precisamos construir, como objetivo, pelo menos três escolas de ensino integral, e aí não é uma vingança pessoal de família, é um compromisso com a educação. Fazer uma escola de ensino integral no bairro das Nações, anexo aonde é a quadra esportiva, o estádio municipal. Vamos fazer outra escola, onde é o terreno da Vila Real, o antigo CIEP, e temos que fazer uma escola na região da Barra, do São Judas e do Nova Esperança, para atender a região sul. Nós temos que ampliar a segurança, sair dos 166 guardas municipais para 400, cortando 50% dos cargos de indicação política. Isso é a ação de primeiro mês de governo que nós podemos fazer. Nós temos que investir na mobilidade. Mais de oito anos, a obra da Martin Luther parada. Não foi feita a ligação até o Ariribá, não foi levada até a BR. Nenhum investimento foi feito em mobilidade. Nós vamos fazer, e a cidade vai andar no governo do Claudio Maciel. No meu governo, o quinto eixo vai chamar... Prosperidade. Tempo esgotado, candidato. Ótimo, 40. Para fazer com que a educação de Balneário Camboriú possa se tornar referência positiva, eu peço voto, Juliana Pavan, prefeita, 55 no dia 13 de outubro. Muito obrigado.